A de circo, gente, tá chegando um circo aqui em Florianópolis e a apresentação do Globo da Morte a quase 60 metros de altura que aconteceu ontem à noite, bateu recorde mundial. Vamos ver como é que foi? Pela maquete já dá pra ter noção da grandiosidade que é o Mirage Circus, que chegou em grande estilo em Florianópolis. A magia do circo na Ilha da Magia, com uma estreia que começa batendo recordes. O circo, comandado por Marcos Frota, faz um convite ao público à altura. Aliás, nas alturas. Florianópolis é considerada a capital do verão, é a capital da alegria, da magia. Nós preparamos pra ter uma estreia nacional aqui e sair daqui abençoado por uma grande turnê pelo país inteiro. Do alto do Floripa Square, o maior telão de LED no topo de um prédio da América Latina, uma das atrações mais tradicionais do mundo do circo chega pra deixar todo mundo de boca aberta e apreensivo. Será que isso vai dar certo? Vai dar tudo certo? Daí eu não sei. Mas tá com medo ou não? Tô. Eu tô com medo do cara ele morrer, né? Não, mas vamos pensar positivo, né? Ah, o problema é isso. Instalado a quase 60 metros de altura, o Globo da Morte veio para desafiar as leis da gravidade. Desafio nunca antes executado e que vai ficar pra história. O ranking Brasil, como tem mais de 22 anos, nós temos o recorde do Globo da Morte, mas o maior número de motos ao mesmo tempo, mas no chão, né? Agora, o recorde de altitude, a apresentação mais alta é o primeiro, é uma categoria nova. Eu acho que vai ser difícil de ser superado, porque eu via a complexidade, a dificuldade de você montar esse Globo aqui em cima desse prédio, né? E ainda mais com essas motos, imagina a adrenalina ali. Uma moto, duas motos, o Marcos Frota também encarou esse desafio e foi para o meio do Globo. Entrar ali dentro, sentir o ronco da moto pertinho, zoando no teu ouvido, olha, me sinto abençoado, cara. Tá achando pouco? Que tal três motos agora? E que tal quatro? É muita emoção. Pô, é uma entusiasmo enorme, uma alegria enorme, né? E é um negócio espetacular, né? Nessa altura, com esse pôr do sol maravilhoso, o Floripa merece, né? Uma experiência maravilhosa, os caras são um talento só, né? Florianópolis é a terra dos casos e ocásios raros, E uma coisa como essa não é todo dia que acontece em nenhum lugar do mundo, mas aqui em Floripa acontece. Um espetáculo nunca antes visto de uma altura tão grande, mas pra eles ainda é pouco. Esse é o momento mais emocionante desse desafio. Lá dentro, cinco motos estão tirando a mais de 50 metros de altura, quebrando o recorde nacional e internacional do Globo da Morte. Um desafio e um grande espetáculo. Uma honra pra mim, e tô muito satisfeita de representar todas as mulheres, que podem fazer o que quiser. Como é que é a sensação lá de dentro? Adrenalina pura? Adrenalina pura. Às vezes dá um pouco de medo, receio, mas a adrenalina vai a mil e tudo dá certo. Entrou para o ranking Brasil com 59,67 metros de altura, cinco pessoas, superou todas as expectativas. Realmente foi muito fascinante. E a gente tá aqui, ó, pertinho do Globo, pertinho das motos, o pessoal tá entrando ali pra tirar foto, ver tudo isso de perto, né? Emoção pura, gente. Aqui a mais de 50 metros de altura, vocês viram aí toda essa emoção, que a gente viu a adrenalina no coração, foi na boca. E aqui, ó, esse Globo da Morte aqui, no Mirage Circus, a partir desta quinta-feira, a Márcia tá todo mundo convidado pra conferir isso, e muito mais de perto, né? Tá ali no centro-sul, bem na frente ali do centro-sul, tá sendo chamado de cidade de circo, inclusive, pelo tamanho, pela grandiosidade que é essa estrutura do circo que tá montado ali. O Marcos Frota recebendo todo mundo e brindando Florianópolis com esse presente, né? Claro que eu vou estar lá também e a gente convida vocês pra conferir toda essa magia de perto. Grande, Arlis, adoro!